RKA4JL Arraste os segmentos de reta para cima ou para baixo, ordene-os do mais comprido para o mais curto. Coloque o mais comprido no topo. Bem, eu vou então selecionar este segmento, que é o mais comprido, e vou arrastá-lo aqui para o topo, porque ele é o maior de todos. Vou arrastá-lo para o topo, ele é o maior de todos os segmentos. Simplesmente, com este movimento, eu já consegui o que era necessário, deixar primeiro o maior, depois o segundo maior e, finalmente, o mais curto. Vamos ao próximo exemplo. É mais alto ou mais baixo? Vamos completar. A baleia, primeiro. A baleia é, considerando, claro, a altura da baleia até aqui, porque a água que ela solta não faz parte da altura dela, a baleia é mais alta que os três blocos empilhados aqui. O esquilo, logo abaixo, é mais alto ou mais baixo que os três blocos empilhados? Naturalmente, é mais baixo que os três blocos que você vê empilhados ali. Agora, a conclusão mais importante neste momento é que a baleia, em relação ao esquilo, a primeira informação garante que a baleia, em relação ao esquilo, a baleia é mais alta que o esquilo. Mais um exemplo, é mais alto ou mais baixo? O biscoito que você vê aqui é mais baixo que os cinco blocos empilhados. O sorvete, o sorvete é mais alto que os cinco blocos. Então, o biscoito em relação ao sorvete, o biscoito é mais baixo que o sorvete. Veja que é possível comparar sem que as duas figuras estejam desenhadas uma ao lado da outra, porque temos a referência dos blocos. Vamos a mais um exemplo. O pinguim é mais alto que quatro blocos que estão empilhados ali. A tartaruga é mais baixa que os quatro blocos. Ora, se o pinguim é mais alto que quatro blocos e a tartaruga é mais baixa que quatro blocos, então, o pinguim é mais alto que a tartaruga. Você pode se divertir bastante com isso. Até o próximo vídeo!